A nova série do canal, os Orixás. Eu trago nessa série muita novidade, tudo o que você precisa saber sobre cada Orixá, os 12 mais famosos aqui do Brasil. Claro que são mais de 200 Orixás durante o mundo inteiro, principalmente na África, mas irei falar os que são mais presentes aqui na nossa cultura brasileira. Então nessa série, a partir de sábado, às 8 horas da noite, aqui no canal do YouTube. Vamos lá conhecer um pouquinho mais. Com essas 12 divindades do candomblé brasileiro, há mais de 5 anos, os Orixás representam homens e mulheres com capacidade de alterar o curso da natureza. Atualmente no Brasil, são cultuados apenas 12 Orixás. Já foram 16, mas 4 deles há algum tempo não se manifestam em ocasiões bisceses, basicamente em festas e rituais específicos. Um número pequeno diante de mais de 200 Orixás existentes na África Ocidental, e célula que mantém a divindade. É da tradição que os deuses dos terreiros têm a origem de clã africano, divindade que tem há mais de 5 anos. A história que se conta é que eles foram inspirados em homens e mulheres capazes de intervir nas forças da natureza, por meio de caça, plantio, uso de ervas ou cura de doenças e fabricação de ferramenta. Os Orixás tem capacidades humanas, virtudes e defeitos. Pode ser vaiudoso, temperamentais, ciumento, materiais e também bastantes outros atributos que vale a pena você conferir durante a nossa série. A equivalência dos Orixás do Santo da Igreja Católica surgiu no período colonial, com a chegada ao Brasil dos primeiros africanos da origem Yorubá, povo que habitavam a região atual da Nigéria, Benin e Tongo. Adeptos do candomblé, eles eram proibidos de adorar suas atividades, assim por causa da religião oficial do país que era o catolicismo. Para driblar a censura, os negros criaram a associação e seguiam assim praticando a sua fé. Por isso, o sincretismo pode variar de acordo com a sua região do Brasil. Assim como no candomblé, a umbana também cultua os Orixás, mas o zumbatista representa suas divindades com imagens diferentes, além de cultuarem um dos três espíritos, o preto vero, o caboclo e a bunda gira. Nenhum deles aparece no candomblé, mas você vai conhecer muito mais sobre a origem dos Orixás e dessas duas divindades que é muito conhecido no Brasil, nessa nova série que vai sair aqui no nosso canal. Orixás, conheça um pouco mais dele. Bom galera, muito obrigado a vocês que estão aqui no nosso canal, deixa aqui embaixo seu like, seu comentário e fala assim, qual desses Orixás que você mais simpatiza? Sou Ekel, aqui pra você. Tchau, tchau, fui!